Essa foquinha com certeza dá pra esses famosos aí pra conseguir entrevista, né? Olá, internet! A internet não está preparada pra este bonde. Sério, gente, tô emocionadíssima. Porque assim, são humanas que eu admiro muito e me inspiram, de verdade. Ah, e recíproco a pouco pra lá. Recíproco também. E hoje é o dia da mulher, né, amores? Vocês sentem que tá evoluindo, assim? Vocês acham que a gente tá conseguindo chegar lá? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que a gente tá evoluindo, mas eu acho que, segundo o Google, a expectativa de igualdade de gênero é de 100 anos. Igualdade de gênero. A gente tá discutindo ainda o que é assédio, o que é estupro. Se botar a sainha, se eu sair na rua bêbada, eu mereci, sabe? Então, eu acho que muita gente tá evoluindo, tá crescendo, tá aparecendo. Tá falando mais sobre, né? Mas é muito básico ainda. Muita sainha é continuar alto de feminicismo. Sim, só cresce o número de mulheres sendo assassinadas, sabe? Então não, assim, acho que a gente tem essa coisa que parece que tá tudo, ah, é nossa bolha, né? Nossa bolha a gente vê. Exato. Na massa, assim, por fora, não. É muito difícil ainda. E o que a gente pode fazer é falar cada vez mais sobre isso. Porque a gente cai naquela frustração de não conseguir ir de casa em casa e fazer alguma coisa. Isso deixa a gente frustrado, aí. E cada uma tem uma realidade, mas é bom todo mundo ficar consciente do que tá acontecendo e levar muito a sério. É, no meu caso, como mulher trans, pra minha comunidade as coisas estão andando pra trás. É muito bom a gente se conscientizar, como LGBT, a gente se unir, porque ainda existiu muitas diferenças entre a gente, eu sei. Mas a gente tem que se agarrar no que nós temos de igual pra poder crescer. Mas, ah, tá indo, tamo aqui, tamo aqui, tamo fazendo. Tamo falando. Ocupando espaço, ocupando espaço, criando os nossos espaços, que é mais importante. Sim, sim, boa. E hoje, pra lembrar o que a gente passa no dia a dia, as frases que a gente ouve e que a maioria não percebe, né? Como excluiditação, né, Mores? Eu chamei duas pessoas muito especiais aqui hoje pra representar o pior que tem no machismo, no sexismo, em tudo. Então, vamos lá, gente. É dia de dar uns tapas na cara. E aí. Vou dar uma desfriada aqui no canel. Deixa os mulheres, menina, que é bom com a chupa. É bom com a chupa. E, ó, se inscreve no canal, hein, parça. Já vai mandando esse vídeo aí pra todo mundo. Vamos passar pra frente. Safoquinha, com certeza dá pra esses famosos aí pra conseguir entrevista, né? Se eu fosse sua namorada, eu não deixava você sair assim sozinho. Se precisar de ajuda é só chamar, hein? Já tentaram com o homem pra ver se não gosta mesmo? Sai daqui. Não, 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 não. Isso não é mendesplaining. Mendesplaining é o seguinte. É mesmo? Mais que nem homem. Tona. Cadê a Ana Maria da Penha aqui? Pro homem, acredito. Cala a boca. Nossa, ficou perfeito. Até parece mulher de verdade, gente. Você é tão bonita. Nem parece traveco. Liberdade é só pra você, né? Cadê a minha liberdade pra eu falar o que eu quiser? Tô fazendo esse vídeo aí só pra... Lacrar que chama. É lacrar. Não ruim não, que a gente vai ter que ver de novo. Não ruim não. É, só fazendo esse vídeo aí pra... Lacrar, né? Que chama. Lacradora. Lacrar, se quer lacrar. Você é mole mal comigo. Tension premenstruale. Mas também, né? Essa roupa, essa hora, eu queria o quê? Feminista só até chegar à conta, né? É, homem gosta de ter onde pegar, né? Nossa, mas você é da cor do pecado, hein? No carnaval, é moda pegar pretinha. Já ouvi isso. Ai, que esclareza. Olha a bobeleza aí. Você até que é bonita de rosto. Se emagrecesse... Te pênia. Mulata que nem você, deve ser fogosa na cama, hein? Uhum. Então fala aí. Fala, fala. Mas o quê? Galera, pera aí também. Isso não é machismo, isso é piada. Rá. Humor. Será que agora ficou claro? Acho que sim. Então se inscreve aí no canal de todo mundo, vai estar tudo na descrição. É só se inscrever e compartilhar pra todo mundo esse vídeo, que precisa, né, mores? E é isso, é nóis. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Se inscreve lá na TV Quase, que é o nosso canal. Também não vou ficar falando muito, porque hoje em dia o homem não pode falar nada que toma tapa, né? Muito legal. Obrigado aí, galera. Legal também ver que é uma mulher que tá filmando. Fiquei impressionado, realmente. Mas se a gente puder, depois, dar uma olhada no foco pra ver se tá certinho. O que é? Ih, de alinha. Só pra dar um conflito. É, aqui, ó. Fiquei de boa. É, até que ficou legal, né? É bonito, mas é competente, né? Essa é a extensão pré-mestruária. Caralho. Eu acho que é muito bom você não ficar se arrependendo. Você se põe o papel azul que chega, mano.